Quais as cordas que você usa? Eu uso o Versum Solo. Versum Solo? É a corda que eu mais gosto. O jogo inteiro. É, assim, eles já me mandaram outras cordas pra provar, como a Rondol, por exemplo, que é maravilhosa. Mas a corda que realmente parece que foi feita pra mim, sabe aquela... Você se identifica com aquilo? É, mas eu tô com outro Tielo agora, do João, e eu continuo achando que a Versum Solo é a melhor corda que eu já doquei. Entendi. Tem outras combinações, claro, que sempre existiram. A Versum é uma corda relativamente nova, é um lançamento, mas eu super recomendo, e eu brinco que não é só porque eles me mandam a corda, porque se eles não mandarem, eu vou comprar também, porque eu casei com a corda, assim, eu adorei a corda. E é uma corda... Essa é a mais top que tem hoje. Não, é difícil dizer isso. Não, de preço é. De preço tá entre as mais caras. Acho que as Larsen com Spirocore, Versum Solo, Rondó, todas essas cordas estão na mesma forma. Faixa de preço, você vai pagar em torno de R$2.800, R$3.000. Nossa. Aí é uma questão de escolha mesmo. Entendi. E Breu, o que você usa? Eu uso o Bernadel, que é um Breu que meu professor usava e me indicou lá em 2005, e eu casei com ele. Eu nunca mudei. 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 Eu nunca mudei.